Olá! Hoje estarei falando sobre a cacofonia. Que nome é esse, professora? Sim, cacofonia é o nome do vício de linguagem. E nós devemos evitar a cacofonia. Nada mais é que quando nós juntamos palavras ou juntamos sílabas, vogais, seja o que for, nesta junção. E com essa junção, outra palavra é formada, mas essa palavra não é desejada. Muitas vezes, palavras chulas, palavras que não fazem parte do contexto no momento que estamos utilizando. Então, eu darei um exemplo bem simples e vocês entenderão o que é cacofonia. Cacofonia é quando nós falamos assim, eu vi ela ontem na festa. Este vi ela, na verdade, não é uma palavra feia. Mas o que é uma vi ela? Vi ela é uma ruazinha estreita e, no caso, não faz parte do contexto que eu estou utilizando. utilizando naquele discurso. Eu vi ela. Então, esse vi ela é uma cacofonia. É um vício de linguagem. Então, qual o correto a ser utilizado? Ontem eu a vi na festa. Eu a vi. E não eu vi ela. Então, formou outra palavra? É uma cacofonia. No caso, ele beijou a boca dela. Boca dela. Cadela. Este cadela, que também pode ser usado num sentido pejorativo. Cadela, no sentido literal, é a fêmea do cachorro. A cadela. A cachorra. A cadela. Mas, nesse contexto, onde aparece ele beijou a boca dela, essa boca dela é uma cacofonia. Então, ele beijou sua boca ou ele a beijou. Ok? Temos vários, vários exemplos. Temos, muitas vezes, até são usados em piadas, em histórias, em anedotas muito engraçadas também, que eu não vou trazer aqui. Mas, temos uma bem simples também, muito utilizada. Preciso de uma mão aqui. Eu preciso de uma mão. Preciso de uma ajuda. E também, uma mão. Um mamão. Fruta. Então, esta junção formou esta palavra. Então, isto é uma cacofonia. E, aconselho que, na hora em que for necessário, que você está percebendo que vai sair uma cacofonia, respire fundo e busque outra palavra para colocar no lugar ou use de uma maneira correta. Ok? Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, ative o sininho e inscreva-se. Ative o sininho para todas as notificações. Compartilhe este vídeo para que esta informação chegue a mais pessoas. E eu ficarei muito feliz em você, sempre atualizado com respeito à língua portuguesa. Lembrando que eu sempre deixo, na tela final e nos cards, sugestões de vídeos e playlists. Por hoje é só. E até o nosso próximo vídeo. Sem cacofonia! Deixe aqui nos comentários, nos comentários, se você já conhecia sobre a cacofonia, ok? Até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, um forte abraço, um beijo no coração. Tchau, tchau!